Não sou Russete, não sou Lulete, Zelenzete, Baidezete, nada, igual muitos colocam aqui nos comentários. O que eu faço é fazer leituras diárias sobre aquilo que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Enquanto muitos estão sentados assistindo o jogo do Flamengo, do Corinthians, eu estou lendo sobre os fatos. E quando eu falei em vídeos anteriores que essa cúpula do Zelensky não ia dar em nada, teve chuva de comentário falando que eu sou Russete. Gente, eu sou professor de geografia, especializado na área de geopolítica, especializado na área de geografia física, com anos e anos e anos de estudo, e eu venho aqui, a partir da minha leitura, fazer uma releitura dos fatos, só isso. E o que aconteceu na conferência do Zelensky? Nada! Não aconteceu nada! Igual eu e muita gente já estava falando aqui no YouTube quanto na mídia oficial. A conferência flopou, igual aí o linguajar da molecada, flopou a conferência do Zelensky. Vem aqui comigo, vamos analisar. A conferência, ela não chegou num consenso. Chegou aí em diretrizes pra chegar à paz. E claro, diretrizes somente voltada à Ucrânia, totalmente unilateral. Um bloco importante hoje do cenário geopolítico global, falou o seguinte, não concordo com nada, que foi o sul global, que boicotou o comunicado final da conferência. Só pra você ter uma ideia, eles tentaram, né, 160 países. Isso aí, o Zelensky, muitos Zelensky ligou, ligou e falou, venha, venha a conferência. Somente 70 participaram. O Brasil, que é um membro importante dentro dos debates geopolíticos globais, foi somente como observador. Então, o governo brasileiro sentou fora da mesa e ficou assim, ó, com o ouvido. O que estão discutindo nessa mesa? Vamos relatar, eu vou anotar tudo e enviar pro tio Putin. Cara, certeza é isso, que numa próxima reunião dos BRICS, um dos debates vai ser o que foi falado nessa cúpula da Suíça. Vem aqui comigo, ó, rejeição do comunicado oficial. Vou falar aqui todos os países que foram lá, sentaram na mesa e rejeitaram ali as diretrizes propostas por Zelensky. Primeiro, a Índia, a Índia aceitou na última hora participar, né, foi lá porque a Índia, cara, dentro dos BRICS, tem aquela rusga com a China, disputa ali de influência na Ásia, né, a Índia cresce economicamente também, como os chineses, logo, logo vai ser a terceira maior economia do mundo, quer rivalizar com a China em influência na Ásia. Então, a Índia sempre se posiciona um pouco diferente dentro dos BRICS, foi, mas chegou lá, escutou, escutou, escutou e falou, não vou assinar. Depois, a Arábia Saudita, que não sabe se vai mesmo participar dos BRICS, foi até lá e falou, cara, nós também vamos rejeitar. Por quê? A Arábia Saudita é muito próxima à Rússia, principalmente no que tange o petróleo. Os dois países estão fazendo uma dobradinha na venda do petróleo aí no mercado internacional. Vocês sabiam disso? Que o petróleo russo vai para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita vende esse petróleo russo. Isso, e dá uma comissão ali para os russos. Então, os russos não deixaram de vender petróleo no mercado internacional. É só ver a baixa flutuação do petróleo pós invasão russa à Ucrânia. Todo mundo ficou, nossa, o petróleo vai bater 300 dólares. Não, a Arábia Saudita sentou, trocou uma ideia com o Putin e tudo se resolveu. E o que os Estados Unidos fez? Não estou vendo nada, não estou vendo nada. Por quê? A Arábia Saudita é parça dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisam do petróleo russo. Aí nós temos o México, cara, mas aí é um posicionamento de esquerda, próximo ao Vladimir Putin. Você vai perceber que os países que têm governos de esquerda, raiz mesmo, como o México, se posicionou ao contrário. Aí nós temos a África do Sul, que é BRICS, e também participou, mas rejeitou, acredito que era a África do Sul. Ela foi até lá para ter esse papel mesmo de rejeitar. O Emirados Árabes Unidos também é BRICS. BRICS também tem uma relação próxima à Rússia, rejeitou. Aí tem aquela galera meio estranha, né, que a gente não sabe os porquês de rejeitar, mas a Tailândia, a Armênia, que é historicamente próxima a Vladimir Putin, aos russos. O Bahrein, aí, produtor de petróleo também, o Emirado. A Colômbia, que é um partido de esquerda que governa o país, né, e um partido de esquerda bem aguerrido, com posicionamento firme, condenando Israel, condenando aí algumas falas de Vladimir Zelensky. Aí nós temos aqui a Indonésia, né, que também está dentro aqui da Tailândia, a gente não sabe os porquês, né, a Indonésia é um país muçulmano. A Jordânia, que é quintal dos Estados Unidos no Oriente Médio, também com posicionamento diferentão. A Líbia, que aí é óbvio, né, ficaria ao lado de Vladimir Putin, porque precisa do exército de Vladimir Putin e dos mercenários do Grupo Wagner para manter a mínima estrutura de governo na Líbia. E aí nós temos todos rejeitando o texto. Fora o Brasil, que foi somente como observador. E o principal, a China. Não, não participou devido à exclusão da Rússia, cara. Isso mostra muito, né, que a China está de mãos dadas com Vladimir Putin na invasão da Ucrânia. Cara, esse posicionamento tirou a China daquela ideia, assim, da isentona. A China, sempre nos pronunciamentos oficiais, né, vai lá e nós queremos que a Rússia e a Ucrânia mantenham a paz. Né, sempre nessa narrativa. Agora, no momento que ela não vai de fato, ela toma um lado muito mais claro no cenário geopolítico global, que é um posicionamento anti-Estados Unidos e anti-Ucrânia, focado no apoio a Vladimir Putin. Tá, o que que tem nesse comunicado aí, oficial, né? Primeiro ponto. Contra a invasão russa. Então, toda aquela narrativa que o Putin traz, discutindo questões históricas, que a Ucrânia foi uma invenção. Ó, ó, antes de você ver o restante da minha análise, se inscreva no canal. É muito importante para o Gabarita Gel chegar a 500 mil seguidores, que é o nosso projeto. E os seguidores e as pessoas que comentam nos vídeos, cara, vão ganhar um prêmio. Em breve. Nós vamos sortear um negócio muito legal aqui no canal, tá? Mas tem que seguir e tem que comentar. Valeu, pessoal. Bora lá. Todo território ucraniano sempre foi russo, que a população fala russa. Se você for lá do lado oeste da Ucrânia, as pessoas falam romenos, nem é ucraniano. Cara, você já vira essas falas do Putin? Ele tenta trazer aí a história para falar que não existe Ucrânia, tá? Então, cara, não, não interessa. Sem invasor. Isso tá no comunicado. Identifica que é a Rússia como agressora e defende a integralidade do território ucraniano. Então, aquela ideia do Putin, vocês viram? Vocês viram o Putin falando que quatro regiões deveriam ser desocupadas pelo exército ucraniano e anexada ao território russo, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kershom. Cara, isso para o comunicado inexiste. É inegociável. Então, Zelensky reafirma que não vai entregar essas áreas. Duas delas que estão nas mãos dos russos desde 2014. Aí, a Úrsula von der Leyen, o que ela fala? Gente, Vladimir Putin quer territórios que ele nem está ocupando hoje, como a região de Kershom. Tá, o que mais fala das prioridades? O uso de armas nucleares. Cara, está jogado de escanteio. Em nenhum momento, tanto um lado quanto do outro, pode utilizar armas nucleares. Outro ponto, controle total da usina de Zaporizhia pela ONU. Gente, a usina está sobre o comando russo. E é, cara, uma mega blaster, usina importantíssimo para a Ucrânia. A geração de energia para o país, para manter o mínimo da produção para o país não afundar de fez na lama. E passaria para a ONU. Os capacetes azuis iam dominar ali. Outro ponto, garantia de exportação dos grãos ucranianos pelo Mar Negro. E o retorno de prisioneiros e deportados. Gente, a exportação de grãos é um ponto importante por conta da segurança alimentar de vários outros países. Principalmente países do Oriente Médio, que dependem desses grãos vindos da Ucrânia para alimentar a sua população. O Vladimir Putin, com certeza, ele não vai colocar mais empecilhos. Porque isso gerou aí, chato aí, na relação entre os países do Norte da África e do Oriente Médio com o Vladimir Putin, já que eles dependem muito desses grãos. Então, isso aqui, com certeza, o Putin não vai entrar mais no rolo, na confusão. Aí nós temos aqui os prisioneiros e deportados. Outro ponto aí, né, que os russos prenderam muitos, mas muitos soldados ucranianos. E dizem aí que até crianças ucranianas foram levadas para o território russo. Reação e comentários da cúpula do Zelensky. Arábia Saudita prontificou que quer serdear a próxima reunião. insistindo na inclusão das autoridades russas. Então, aquilo que eu falei, não chegou em nada, precisamos de outra. A Arábia Saudita falou, ó, eu quero organizar, mas tem que ter a presença da Rússia. Tem que ter a presença de Vladimir Putin. Porque nós temos que ter uma reunião bilateral. Ou vir um lado, ou vir do outro. E como a gente, né, no caso, a Arábia Saudita tem um diálogo muito próximo e tranquilo com Vladimir Putin, e tranquilo com os Estados Unidos, seria um país ali chave nas negociações. O Zelensky expressou a decepção, né, porque não chegou em nenhum lugar. Mas falou, cara, legal aí, 78 participantes estavam presentes. E pra finalizar, cara, eles falaram, ó, a conferência só não chegou no objetivo final, que é um acordo de paz, por conta do Putin. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Somente esse. Somente esse. Né, então vamos lá, vamos se reunir, vamos discutir, e no final nós vamos falar, ó, não teve negociação por conta que o Putin não quer a paz. Mas, ao mesmo tempo, o Putin não estava lá. Beleza? Ó, quer aprender geopolítica em detalhes? Pro conhecimento? Porque conhecimento é poder. Fora isso, se você presta vestibulares, concursos públicos, como de tribunais, cai atualidades. E o Geopolítica Flix é um curso completo de geopolítica e atualidades mensais pra sua preparação. Link aqui na descrição, cara, ô, menos de R$8,00 por mês, você vai ter um curso completo com aulas didáticas, onde eu explico bem explicado, cara, fatos da história que foram marcantes no âmbito geopolítico. Beleza? Tamo junto? Ó, se inscreva, deixa o like. Vamos junto. Gabarita Geo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?